Olá, futuro e futura dominador e dominadora do tempo, tudo bem com você? Você não vai acreditar no que me aconteceu depois que eu tomei uma simples decisão. Eu já falei de outras decisões em outros vídeos e eu estou sempre falando sobre isso porque as decisões mudam, mas hoje eu quero te falar de uma bem especial, uma que alterou todo o curso da minha vida desde que ela foi implantada na minha vida. Agora, você precisa entender que além de tomar uma decisão, você precisa entrar em ação. Você já deve ter ouvido aquela história sobre um galho torto que estava dentro de um lago e a parte torta dele estava fora da água e havia em cima dessa parte cinco sapinhos, um deles decidiu saltar. Quantos sapinhos restaram? A resposta é cinco, porque ele só decidiu saltar, mas não saltou. Você conhece gente assim? Gente que num churrasco toma um monte de decisões, no domingo toma um monte de decisão, decisão de perder peso, decisão de começar a ir à academia, mas nunca entra em ação. Então, não adianta, decisão sem ação é melhor que nada. A decisão que eu tomei foi muito simples. Eu separei as pessoas com quem eu andava. Eu fiz uma separação entre pessoas com quem eu iria conviver e pessoas com quem eu não iria conviver. Sim, eu já sei que quando você se propuser a fazer isso, ou se você mandar esse vídeo meu para alguém, tem gente que já vai dizer de imediato coisas como, mas Jesus não segregava as pessoas, a gente tem que amar as pessoas. Olha, tem muita gente que fala um monte de coisa que não sabe. Ouviu o galo cantar e não sabe onde. Jesus não segregava as pessoas? Claro que ele segregava as pessoas. Ele amava todas as pessoas, mas ele não andava com os fariseus, nem com os sacerdotes, nem com os escribas. Ele não andava com esse povo. Por que ele não andava? Porque ele andava com quem valia a pena. Essa decisão que eu vou lhe dizer, isso que eu fiz, a minoria faz isso. E a minoria das pessoas sabe disso. Então não é à toa que a minoria das pessoas é feliz, que a minoria das pessoas tem um casamento equilibrado, que a minoria das pessoas tem dinheiro guardado. Que a minoria das pessoas vive bem e em paz com o mundo. É claro. É uma simples decisão, mas ela muda tudo. Separe as pessoas que convivem com você. Olha, tem quatro ditados que você deve lembrar sempre. Quem se mistura aos porcos, farelo come. Quem dorme com cães, acabará se coçando. Diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem és. Se você aceita viver entre perus, nunca voará como as águias. Entenda, no mundo ou você influencia ou você é influenciado. Então, qual o tipo de vida que você quer ter? Quando eu decidi segregar o tipo de companhia que estaria comigo, porque veja, no dia a dia eu encontro um monte de pessoas. Cumprimento todos e amo todas, porque eu aprendi há muitos anos a diferença entre amar e gostar. E isso eu falarei em um outro vídeo, um pouco mais à frente daqui a alguns dias, eu vou falar sobre a grande diferença entre amar e gostar. Essa confusão é que mata um monte de gente aí. Então, como eu aprendi isso, eu convivo no dia a dia, no dia a dia eu encontro com muitas pessoas. Nas empresas onde eu vou, as equipes que eu mentoreio, quando eu faço uma palestra, encontro milhares de pessoas, às vezes centenas, às vezes milhares, às vezes dezenas, não importa. Eu não estou falando de encontrar. Eu sou simpático com todas, aperto a mão de todas, converso com todas, ajudo quem puder. Eu estou dizendo de você separar as pessoas que vão conviver com você. Veja bem, eu não participo de conversas destrutivas. Então, onde tiver um grupo de pessoas que notadamente conversam sobre coisas destrutivas, delicadamente eu saio do meio delas, eu não vou buscar a convivência delas. Eu não vou estar no meio de gente maledicente, gente que vive falando mal dos outros. Eu não fico perto de gente que reclama. Tem gente que reclama o tempo todo, então delicadamente eu saio de perto. Claro, eu tento antes mudar o rumo do papo, mas às vezes você não consegue, porque às vezes tem dez falando coisa ruim e eles não querem alguém falando coisa boa. Ah, Tim, mas a gente não tem que ouvir os outros, ouvir as dores dos outros. Sim, até certo ponto sim, mas você precisa tomar cuidado, senão a pessoa te leva para baixo e você não vai conseguir ajudar nunca, porque às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Eu vou repetir, às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Você sabia, por exemplo, que tem gente que é viciado em doença? Que se você tivesse uma varinha mágica e tirasse toda a doença dela, a vida dela perderia sentido? Você sabia que tem gente que é viciada em remédio? Você sabia que não é viciado na droga, viciado em tomar a droga? Você sabia que tem gente que é viciado em falar mal dos outros? Você sabia que tem gente que é viciado em infelicidade e vitimismo? Se você tirar o vitimismo da pessoa, se ela ficasse sem problema nenhum, ela morreria, porque ela precisa daquilo. E não sou eu que estou dizendo. Isso é cientificamente comprovado. Sabe qual é a decisão que mudou toda a minha vida? Afastei-me dos medíocres e até hoje eu faço isso. Eu não ando com pessoas medíocres. Você pode ficar escandalizada com isso, pode ficar escandalizado, é um direito seu e saiba que eu respeito, mas isso não vai mudar minha decisão. Estou compartilhando com você uma decisão que mudou toda a minha vida para melhor. Você quer ter um casamento excelente? Você não pode estar convivendo com pessoas medíocres. aceitar estar entre elas é aceitar a mediocridade delas. Você quer mudar o mundo? Comece mudando a você mesmo. Seja excelente, busque companhias excelentes. Tem pessoas que são excelentes em tudo aquilo que fazem, tem pessoas que elas são pobres ou ricas, elas são felizes, elas têm só papos bons, coisas boas, elas são produtivas, elas servem aos outros e servem ao mundo. Agora, tem gente que não serve a nada, a ninguém e não serve para nada. O que é que você vai ganhar se você viver com pessoas assim? Bem, a decisão é sua. Se você quer viver com pessoas assim, só não reclame depois do preço, porque todo relacionamento que não te fortalece, ele inevitavelmente irá te enfraquecer. É só você se lembrar disso. Afaste-se dos medíocres, fuja das conversas idiotas. Fuja das conversas sobre novelas, sobre esportes, conversas sobre a vida dos outros, conversas sobre acidentes aéreos, contagem de mortos. Pare de ficar envolvendo o seu tempo nisso, porque você precisa entender. A maioria das pessoas quer ter bons resultados na vida, mas não alinha o comportamento com os resultados. Qual é o comportamento que você acha que tem que ter um atleta que ele treina o ano todo para competir uma vez só e ganhar? Qual você acha que é o comportamento dele? Você acha que ele dorme pouco, se empanturra, vive com gente derrotada? É isso que você acha. O seu comportamento tem que estar alinhado com os resultados que você deseja e só você sabe quais os resultados que você deseja. Então, por favor, escolha, porque primeiro você escolhe e depois você colhe. Muito cuidado com aquilo que você fala. As suas palavras viram sentenças. As suas palavras são sementes que vão trazendo todo tipo de fruta na sua vida, porque aquilo que você fala forma os seus pensamentos. Os seus pensamentos definem os seus sentimentos, os seus sentimentos geram os seus comportamentos e os seus comportamentos é que trazem os seus resultados. Mas agora, se você se habilitar, decidir-se a fazer isso na sua vida também, aí você vai acreditar. Quem não vai acreditar são os outros que estão ao seu redor. Em pouco tempo eles não vão acreditar nos seus resultados, mas não tem problema nenhum. Acreditando ou não, eles precisarão entender que contra fatos não existe argumentação. Os fatos falam por si só, porque o tempo expõe o que a interrogação não consegue. Se esse vídeo foi útil e te ajudou de alguma maneira, deixa aqui o teu gostei, clique em gostei. Isso aí ajuda o canal e faz com que isso vá mais longe também. Deixe o teu comentário para mim. Você também já se afastou de pessoas medíocres? Você sente dificuldade em se afastar das pessoas medíocres? Você se sente culpado com isso? Deixe o teu comentário para mim. E por favor, compartilhe. Lembre-se, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal, eu estou sempre esperando por você. Longos dias e belas noites para você.